Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo do canal e hoje eu vim conversar com vocês, fazer uma análise completa de dois CDBs que vem dando o que falar desde que eu mostrei eles aqui no meu canal do YouTube. É o seguinte, só para contextualizar, nos dias 3 e 4 de abril eu fiz uma sequência de duas aulas aqui ao vivo gratuitas no evento Carteira Blindada onde eu mostrei para quem me acompanhou nessa jornada como que você faz escolhas eficientes e seguras para você conseguir manter excelentes rentabilidades em investimentos de renda fixa ainda que a taxa selic esteja em queda. E ao longo dessas duas aulas do evento eu mostrei alguns ativos de renda fixa e dentre os ativos que eu mostrei da seleção que eu fiz para quem estava me acompanhando, dois ativos chamaram muita atenção dos investidores, que são esses CDBs que eu vou mostrar aqui para você. O CDB prefixado de 2 anos do Banco BMG com taxa de retorno anual de 12,17% e o CDB e IPCA também da mesma instituição com também investimento em 2 anos e rentabilidade de incríveis IPCA mais 7,17%. Quando eu falei desses dois investimentos muita gente cresceu o olho e de fato passou a me perguntar se essa seleção esses dois CDBs de fato eram ativos seguros sólidos para a gente poder investir e afinal de contas quanto que esses investimentos colocariam de dinheiro no nosso bolso ao longo do prazo em que esse dinheiro ficaria aplicado. Então pensando justamente nisso eu resolvi gravar esse vídeo para a gente fazer uma análise dedicada a esses dois CDBs que estão em com rentabilidades incríveis que estão chamando atenção e a gente vai ter um veredito ao final. Realmente o CDB do Banco BMG ele é seguro e vai te trazer um bom retorno sem que você corra riscos desnecessários? Então vem aqui comigo para a gente fazer essa análise. Mas antes de partir para essa análise queria te dar um recado rápido, mas não menos mais importante de que agora a partir do dia 8 de abril estarão abertas as inscrições por tempo limitado para o meu curso Mapa do Tesouro. Se você quiser aprender comigo a investir em renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, contando com o meu suporte pessoal via WhatsApp, se você quiser obter mais informações basta acessar o link que vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tito isso pessoal, vamos em que interessa, vamos analisar esses CDBs do Banco BMG e também a saúde, a solidez da instituição Banco BMG. Isso porque afinal de contas, se você me acompanha aqui há mais tempo no canal, você sabe que quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para o emissor de um título de dívida e com isso a gente tem que se preocupar com a saúde, a solidez financeira da instituição para a qual a gente está emprestando o nosso dinheiro. E é o seguinte, o Banco BMG é um banco que tem capital aberto, listado em Bolsa de Valores, tem suas ações que estão negociadas na Bolsa de Valores brasileira e ele tem bons indicadores financeiros. Se nós analisarmos aqui dentro do Banco Data, que é o site que mostra pra gente uma série de indicadores de solidez financeira das instituições bancárias brasileiras, a gente vai ver que esse banco tem um basileiro de 12,3% dentro do que é determinado e estipulado pelo Banco Central e uma mobilização de 43,3%. É uma mobilização que está dentro do teto máximo que é determinado pelo Banco Central de 50%. Além disso, se a gente for olhar o histórico de lucros e prejuízos da instituição, ela vem gerando de forma recorrentemente lucros, só que um resultado parcial de 2023 que resultou em prejuízo, mas é um prejuízo pequeno frente a toda a lucratividade que a instituição gerou ao longo do tempo. Então é um banco que ainda consegue trazer pra gente segurança, solidez e demonstrar a saúde financeira para o horizonte temporal que a gente pretende investir, que são dois anos. Dito isso, pessoal, vamos então dentro da conta do Banco Digital do BMG, que inclusive tem uma conta gratuita, e vamos analisar então os CDBs pré-fixados e IPCA da instituição. Dá-se uma olhadinha. Aqui a gente tem então o CDB pré, com taxa de juros de 12,17% ao ano, vencimento em dois anos e um investimento mínimo de 100 reais. Quanto será que rende um CDB como esse por esse prazo de dois anos a essa taxa de 12,17%? Eu vim fazer aqui essa continha pra você, pra isso eu utilizei então o simulador de CDB prefixado do blog Clubes Poupadores. Eu gosto muito dessa ferramenta pra gente calcular rentabilidades. Vou deixar inclusive o link dessa ferramenta aqui embaixo na descrição. E eu fiz aqui uma simulação com valor de 10 mil reais investidos por dois anos a essa taxa pré de 12,17% ao ano. Se a gente for verificar aqui, ao longo desses dois anos, esse investimento vai trazer pra gente um retorno líquido, já descontados os impostos de 2.199,67 reais no investimento seguro, com garantia do FGC e com previsibilidade então do quanto que você vai colocar no bolso ao longo desses dois anos. Além desse CDB pré, que na minha visão para um prazo de dois anos é uma excelente opção de alocação, eles estão oferecendo um CDB com rentabilidade de IPCA, ou seja, da nossa inflação oficial curada ao longo desses próximos dois anos, mas uma taxa fixa anual de 7,17%, também com investimento mínimo de 100 reais e o mesmo vencimento do CDB prefixado de dois anos. E quanto será que esse CDB vai render? Será que ele vai render mais ou menos que o CDB prefixado? E vamos então fazer uma estimativa do retorno desse CDB pra gente chegar a uma conclusão final. Pra isso, eu selecionei aqui o simulador de CDB IPCA, também do Clube dos Comprovadores. Essa ferramenta eu vou deixar o link pra vocês acessarem também aqui na descrição desse vídeo e vejam só. Investindo aqui, fazendo uma simulação dos mesmos 10 mil reais que eu fiz na simulação anterior, pelo prazo de dois anos, há uma taxa de juros de IPCA mais 7,17%, olha só. Eu coloquei aqui, eu estimei, eu estabeleci que o IPCA investimento anual será apurado nos próximos dois anos é de aproximadamente 5%, porque essa é a meta máxima definida pelo Conselho Monetário Nacional e que tende aí ficar perto da inflação que vai ser apurada ao longo desse período. E aí, fazendo uma simulação para esse dinheiro, 10 mil reais investidos ao longo de dois anos, a essa taxa de IPCA mais 7,17%, a gente vai ter um rendimento líquido ao final de todo esse período de 2.268,31. 5%. Mas é claro, essa rentabilidade, ela vai existir, caso haja de fato uma inflação de 5%. Se a inflação for maior, obviamente esse investimento vai render um pouco mais, se a inflação for menor, esse investimento vai render um pouquinho menos, mas no final das contas, fazendo essa estimativa aqui, que ela é muito fidedigna e tende a ser próxima na realidade, esse CDB IPCA para o prazo de dois anos vai render um pouquinho mais, e na minha visão, então, é uma escolha mais segura e mais acertada para você fazer ao longo dos próximos anos aí, em que a gente pode, de fato, ter uma inflação aí que pode vir a aumentar. E aumentando, você vai ter, então, com esse investimento, um retorno superior aos dos ativos prefixados. E aí, pessoal, basicamente o vídeo de hoje é isso, fazer uma análise da instituição BMG, trazer para vocês quanto que esses investimentos rendem e, de fato, trazer uma veredita. São dois excelentes CDBs para um prazo de dois anos, investimento mínimo super democrático de R$100, numa conta digital gratuita, que é a conta oferecida pelo Banco BMG. Então, vale super a pena aproveitar essas promoções, que a gente não sabe por quanto tempo vai durar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar aqui para mim os comentários. E se eu reitero o convite para você conhecer o curso Mapa do Tesouro, cujas inscrições estão abertas agora a partir de 8 de abril, acessando o link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Por hoje é isso e até a próxima!